Salve, galera! Eu não sou o Brânia Mariana e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Estou hoje aqui com a pituquinha da Lívia. Fala oi, Lívia. Oi, galera! O que a gente vai fazer com o Dindo hoje? Trollagem. Trollagem! Meu Deus, você acha que o Dindo vai cair nessa trollagem? Sim? Sim. E onde que o Dindo tá? No quarto. O Dindo tá no quarto? Vamos lá mostrar ele? Tem que ir em silêncio, hein? Gente, ela indo devagarzinho. Bonitinha. Gente, o Brânia tá dormindo. Com o quê? Com a coberta da Lívia. Olha ali. A coberta da Lívia. Ah, gente, com o quê que eu vou trollar o Brânia? Eu vou trollar ele falando que a Lívia, nossa filha adativa, que ela fugiu. Que ela desapareceu, que ela saiu de casa escondido, enfim, alguma coisa assim. Lívia, você sairia de casa escondido? Nunca. Nunca? A gente vai fingir pro Dindo, né? Sim. Por quê? Porque não pode descer sozinha, não é mesmo? É mesmo. Deixa eu te falar. Tá preparada a trollagem? Tô! Tá? Meu Deus do céu. Vocês viram que ela tá preparadíssima. Ó, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Galera, então é o seguinte, eu vou esconder a Lívia em algum lugar. Só que eu não sei qual lugar que eu vou esconder ela, porque eu acho que o Brânia vai dar uma procurada, entendeu? Então eu não sei onde que eu posso esconder ela, que ele não vai ver, entendeu? Tô pensando em algum lugar, vamos ver se a Lívia acha bom. Lívia, o que que você acha da gente plantar você? Não. Não? O que que você acha de você virar uma planta? Não? É... O que que você acha atrás do sofá? É um bom esconderijo. Tá bom. Tá bom? Pode ser? Então vem. Ó, galera, eu vou tentar esconder... Meu Deus do céu. Eu vou tentar esconder ela ali atrás do sofá, vou me empurrar pra frente e vou colocar ela ali atrás. Pra ver se a gente consegue esconder ela, entendeu? Olha onde que ela já ia entrar. Lívia, é só ir. É, Lívia, não é lá dentro não, é aqui mesmo, onde você tá? Ó, você vai ficar aí quietinha, não pode falar. Deixa o Dindo ficar assim, Lívia, Lívia. Aí você não responde, tá bom? Tá bom. Beleza, galera. Agora vamos falar com o Brânia. Vou colocar pra dentro desse nosso sofá. Vou falar com o Brânia que a Lívia desapareceu, que eu acabei de acordar. Só que antes eu vou abrir a porta, porque se a porta estiver trancada, ele não vai acreditar, entendeu? Enfim, vamos lá. Meu bem, mô, mô. A Lívia tá com C? Eu acho que não. Eu fui tomar banho e deixei ela ali na sala. Ela sumiu, véi. Ela o quê? Ela sumiu. Eu tô falando sério. Calma aí, Lívia. Tô levantando. Eu achei que ela tava com C, por isso que eu não procurei. Preocupei. Meu bem, eu já procurei em vários lugares e eu não tô achando ela. Será que ela tá brincando? Pera, eu vou começar a gravar um vídeo. Do nada. Vou registrar isso aqui, pelo amor de Deus. Tá, eu vou procurar aqui. Rapaziada. Caraca. Tô começando esse vídeo aqui, véi, porque a Lívia desapareceu. Ela desapareceu total. A gente... Eu tava dormindo, eu confesso que eu tava dormindo. A Natália... O que você foi fazer? Eu não entendi, amor. Eu fui tomar banho e eu achei que ela tava aqui quietinha. Aí do nada ela sumiu. Sim. Eu achei que ela tava com C, eu não me preocupei. Comecei a me arrumar. Aí quando, tipo, eu fui lá ver, ela não tava lá. Véi, pelo amor de Deus, será que ela não subiu, não? Às vezes ela subiu. Eu não vou ler assim. Lívia. Lívia, onde você tá? Lívia. Véi. Não é possível, amor. A porta tá fechada? A porta lá de baixo? Tá fechada. Eu acho que tá fechada. Tá trancada? Meu Deus do céu. Porque, às vezes, ela achou que você foi lá pra baixo. Ai, meu Deus. Ô, meu bem. O que foi que eu vim lá pra baixo? Vamos só ter certeza que ela não tá aqui. Lívia. Ó, o Dinho tá falando sério. Não é brincadeira. Não é escudo, esconde, Lívia. Ô, Lívia, eu tô falando sério, véi. Amor, vamos sair. Sai pra onde? Vamos descer, vamos descer, ui. Mas deve também dar a chuva. Desce que eu fico aqui procurando, porque se alguém bater falando que encontrou ela, eu tô aqui. Nossa, mãe. Achar do carro não faz sentido eu pegar, porque ela não vai ter saído pra rua. Ela não vai ter saído pra rua, não tem como. Ela simplesmente tá dentro do prédio, assim, não tem como ela sair. Porque tem senha, tem um monte de coisa pra abrir porta, ela não ia conseguir abrir a porta. Ela não ia cansar também. Meu amor de Deus. Eu vou lá. Cadê meu chinelo? Eu vou lá. Ó, tem a opção dela tá ou na escada ou no elevador, né? Temos essas duas opções só. Não tem como ela tá em outro lugar. Às vezes ela... Rapaziada, eu tô gravando pra vocês verem tudo, tá? Sabe o que eu acho? Às vezes ela entrou no elevador e alguém chamou lá embaixo. Ela ficou, tipo... Meu Deus, pode ser aí. Perdida. Mas aí a pessoa ia me avisar, véi. A gente tem contato, todo mundo tem contato aqui do grupo. O grupo são... Todos os prédios aqui são conectados no grupo. Toda hora alguém fala alguma coisa, quando vê alguma coisa estranha. Não é possível que ninguém ia ver isso, mano. Cadê meu chinelo? Eu não consigo achar, tu? Eu acho que tá lá em cima. Eu tô nervoso, véi. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar o chinelo lá em cima. E eu vou atrás da alívio, véi. Faz o seguinte. Vai tentando entrar em contato com os vizinhos. Vou. Que eles saiam daqui do prédio. Porque eles devem ter algum sinal dela, véi. Não é possível. Ah! Eu posso... Amor, amor. Oi. Faz o seguinte. Olha nas câmeras. Vai olhando nas câmeras. Tá? Tá. Você vai olhando nas câmeras enquanto eu vou lá. Olha só, rapaziada. O elevador tá lá no menos um. Ou seja, provavelmente... Sei lá. Ela pula pra baixo? Não sei. Não tem como saber, mano. Oh, meu Deus do céu. Menos um. Eu não lembro se o menos um é a garagem. Ou se é a garagem de baixo. Meu Deus. Beleza, rapaziada. Já tô no elevador. E pelo visto, ela não tá aqui, né? A escada, eu acho que ela não teria descido na escada. Porque na escada do prédio tem senha também pra abrir a porta. Então, ela não conseguiria ter entrado na escada sem que ela não saiba a senha, entendeu? E é importante que ela não saiba a senha justamente pra não ter risco dela entre esses lugares. Então, a última opção agora é olhar na garagem, véi. Beleza. Aqui é a garagem. Agora, pergunta aí. Aonde ela tá? Lívia! Galera, o Brinney saiu pra procurar a Lívia. A Lívia tá aqui, né? Olha ela ali. Tá muito bem. Isso mesmo. Gente, ele tá chamando a Lívia. Ela tá ficando, ó, caladinha. Tá muito top, entendeu? Ele desceu, foi procurar. Assim, não faz sentido ela ter saído pra rua, porque não tem como. Ela não ia alcançar, conseguir pôr a senha e tudo mais. Então, eu falei que, tipo, assim, às vezes ela entrou no elevador e alguém desceu com ela, entendeu? Lívia, você tá por aqui? Lívia? Ai, mano. Mano, não tô achando a Lívia, véi. Ela não tá aqui. Será que ela tá aqui no carro? Porque a cadeirinha dela tá ali, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, pelo visto, ela não tá aqui no carro também, não. Ah, véi. Rapaziada, ela não tá aqui, véi. Eu não posso perder tempo. Eu vou voltar lá pra casa e vou ver, mano. Às vezes, pior que não tem mais lugar pra ela tá, véi. Não tá fazendo sentido, de verdade. Eu vou ver se a Natália viu alguma coisa pelas câmeras, né? Porque aí, se ela tiver visto alguma coisa pelas câmeras, é o que vai salvar. Pera aí. É trollagem! Ô, véi, vocês estão brincando comigo. Entrou na audita? Não, não é possível. Tá querendo. Não, não, não. Vocês estão brincando. Foi trollado, você foi trollado. Ô, amor. Olivia. Então, quer dizer que você me trollou? Eu tava dormindo. Onde você tava? Esse tempo todo? Eu procurei na casa inteira. Ah, você tava atrás do sofá? Ó, véi, você ajudou, amor. Lógico. Você ajudou ela? Eu achei que você tava desesperado também. Poderia até ser ela trollando a gente, mas você tava junto. Claro que eu tava junto. Como que ela ia trollar sozinha? Ela não sabe segurar o celular. Ô, véi. Lívia. Você me trollou, Lívia. Eu vou fazer com as que eu não sei, Lívia. Até amanhã. E eu fui lá embaixo, fui na garagem preocupada pra caramba. Falei com você pra você olhar a câmera, pra você olhar os negócios. Inclusive, foi até bom você ter gravado essas partes, porque eu tava gravando um vídeo, né? E aí, já, você me manda isso aí, já junta um e fica muito bom. Ó, véi, pelo amor de Deus. Ela ainda tava gravando. Ah, então quando eu comecei a gravar esse vídeo, você já tinha começado? Sim. Pelo amor de Deus. Cada hora essa história vai ficando pior. Ô, vocês tão exagerando, de verdade. Tá demais, véi. Eu não tô achando. Todo dia vocês tão me trollando. Olívia, eu vou trollar você também. É a primeira trollagem da Lívia na casa nova, né, Lívia? Você tá aprendendo a fazer trollagem, hein? Isso não é bom. Você vai me ajudar a trollar a Dívia? Eu tenho, sabe, na minha casa de gravar vídeo. Você tem alguma coisa na sua casa de gravar vídeo? É, galera. Eu acho que temos o meu youtuber Mirim aqui, uma futura trolladora da casa nova, mano. Ó, rapaziada, é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, véi. Vou dar uma relaxada. Acabei de acordar, mano. Acordei no susto tentando procurar a Lívia. E ela tava aqui o tempo inteiro, véi. Atrás do sofá. Quando que eu ia imaginar? Mas, enfim. Deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal. O canal da Natália tá aí na descrição também. E em breve teremos o canal da Lívia, tá? Ela tá doida pra fazer vídeo. Então, o canal, se ela quiser, ela vai ter um canal. Tá bom? É isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.